Fala galera, como é que vocês estão? Microsoft na área aí, trazendo para vocês um blog Manerex. Estou aqui com o meu parceiro, o Oliver Gamers. Salve, rapaziada. É isso aí, mano. Eu vou contar um pouco para vocês como que está a minha vida, porque tem muita gente se perguntando o que está acontecendo, né? Para quem não me segue no Instagram, vai lá seguir a gente no Instagram. Segue a gente lá no Instagram, tá? E quem segue a gente está sabendo que eu me mudei de estado, tá ligado? Oh, é eu, filho. Como é que está? Bom dia, Pedrinho! E o que é que acontece? Viu o mundo mudando e eu não expliquei nada. Aí eu comprei essa CR-V que eu vou estar mostrando para vocês. Aí teve gente que deu os parabéns, perguntou cadê a BMW. E calma, eu vou mostrar tudo nesse vídeo. Então regaça o joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de toda a notificação. Bora para o vídeo. Galera, isso aqui é a senhora Soft, todo mundo conhece, né? O canal dela está lá e ela fez um vídeo dessa casa, né? Assiste, vamos assistir. Gente, essa aqui é a CR-V que eu ponhei, tá ligado? Eu bug, bug, você mijar vai tomar tapão. Estava no meio do rio, capotou três vezes. É, como é que é, como é que é? Estava no meio do rio, capotou três vezes. É, aí nós comprou do jeito que estava. Você comprou na promoção. Aqui é a naveira do Oliver, é um Fusionzão também, muito da hora. A gente foi lá enviar buscar tudo, né? Vamos só para você ver. Nós viajamos. Capotou sete, grande. Nós viajamos dois mil e quatrocentos, caímos, não foi? Dois mil e quatrocentos. Dois mil e quatrocentos. Olha para você ver como é que é o interior da criança. Vou mostrar para vocês. Se liga. Está meio bagunçado porque nós vamos lavar tudo agora, né, mano? Olha, se liga como é que é o interior da nave. Pilotei. Duzem e quarenta e quantos? Nove? Duzem e quarenta e oito. Duzem e quarenta e oito cavalos, turbo. É muito forte. Negócio impressionante. É um dos carros mais tecnológicos que eu já vi, tá ligado? Olha, aqui é o quintal da minha nova casa. E eu vou explicar um pouco mais para vocês. O Bug fica só olhando pneu, ó. É, fica só olhando pneu. O Bug, gente, depois da viagem, arrumou umas peladeiras na lateral, né, Bug? Eu fico sem tentar entender o que aconteceu. Deu um trabalho para trazer esse cachorro, rapaziada. Porque eu morava em BH, né? Então, de BH para cá, dá mil e duzentos quilômetros. E a gente fez confusion, entendeu? Mano, mas deu trabalho. É isso aí, galera. BH, tamo indo. Partiu. Se Deus quiser, amanhã de manhã nós já tá lá. Amém. Escutando o Diário e Brau. Deus abençoe a nossa caminhada. Amém. Vambora. Galera, nós não achamos nada para comer ali, tá ligado? Aí nós veio aqui no McDonald's. Só que parece que tá em falta. Eita porra. Vai fazer bagunça aí, Zé. E eu falo uma coisa para você. Você tem que arrumar um pano agora aí, né? Que senão você vai ficar melado aí. Tira a cueca. Tira a cueca. O Vani só tem a cueca ali pela embaixo. Espera aí. Bom dia, pessoal. Bom dia, gente. Coloquei o Maico para ralar um pouquinho, né? Sampa, como sempre, né, mano? Mano, seis horas da manhã, mano. Seis horas da manhã. Tá tudo parado, velho. Já, velho. E olha o trânsito. Como é que pode, mano? E o céu, né? O céu tá bonito, cara. O céu tá bonito. Bom dia, bom dia. Cheguei em My City. Ah, lasqueira. Bom dia, bom dia, rapaziada. Estamos aqui em casa. Estava treinando o Bug pra viajar com nós. Né, Bug? Hã? Hã? Fusãozão cabuloso aqui. Vamos começar a carregar as coisas. E partiu Santa Catarina de novo. Né, Tete? Tete tá... Ó, Tete. Tete tá lá dentro do carro. Ei, filha. Que lugar lindo, ó. Eita aí, Bugão. O Bugão tá aqui. Já tamo... Opa, gente. Já tamo longe já de casa. Longe de casa. Não é não, Bug? Há mais de uma semana. Lugar bonito, velho. O Bugão tá aqui. Só dou no rolê. Isso aqui, gente, ó. Isso aqui que vocês tão vendo. Não tem preço. Nenhum. Nenhum. Tá vendo? Cheguei, irmão. Finalmente. Bate e volta cabuloso, hein? 2.400 quilômetros. 2.400 quilômetros. Concluindo com sucesso. A casa, se vocês quiserem ver, vou tá deixando o link do canal da Senhora Soft. Você vai lá. Segue. Porque ela mostrou a casa inteira pra vocês. Hoje eu vou mostrar o quê? Nós temos que lavar as naves. E eu vou explicar por que a gente foi. Por que a gente mudou. Entendeu? E vambora. Galera, nós vamos ter que ali comprar o negócio da torneira, né, mano? É isso aí. Por quê? Inclusive, pra poder encaixar a mangueira, que é... As duas pontas da mangueira é engate rápido. Engate rápido. E nós vamos lavar os carros nessa chuva, né? É. Não tá chovendo, mas... Mas vai chover, mano. Vai chover aqui, né, assim? Pode tá ali o sol de 40 graus. Se lavar o carro, ele chove. Normal. Na hora. Isso aí. Não tem caminhão, sou. Fala pra mim, geladeira, nós leva também. Aí, galera. Tivemos que comprar aqui esse negocinho pra colocar no... Engate pra mangueira. Pra mangueira, tá ligado? Aí, comprei uma tomada também pra gente usar. Ligar um novo carro do Microsoft. Ninguém conhece o carro dele. VTEC, né? Vamos mostrar pra vocês aqui, mano. Novidade em primeira mão, tá ligado? É esse aqui, ó. Cortador de grama. Vou tá com. Solta até a backfile aqui, mano. Porque eu preciso dar uma moral naquela grama ali, tá ligado? Aí eu vou usar aquela extensão pra lavar os carros e... Né, Bug? Futuramente, dá um curto-circuito pra você. Rapaz, tá certo isso. Não, mano. Tá cheio das peladeiras. Eu tenho que dar banheiro de creme, hein? Ah, foi o cara que... Você viu o cara falando? Ah, creme, hein? Ah, o outro ali cismou que ia mexer no escritório agora. Olha isso, né? Aleluia. Gente, já tá tudo arrumado lá. Dentro de casa, a mudança da gente, tá ligado? O único lugar que tem caixa é aqui dentro ainda. Por quê? Porque eu tô pensando em fazer o seguinte aqui no setup. Ah, tem outra coisa. Setup agora tá de PC novo. Ai, vai. Eu mostrei o PC novo pra galera. Não, eu mostrei. Ó, esse aqui é o PCzão novo, por favor. Tem um GTR ali, tá vendo? Tem um GTR ali. Tem um Danora. E esse aqui é o PC novo. Aí o meu antigo passou pra ele. Passou pra ela, quer dizer. Pra ele. Pra ele o escravo. Ele o escravo. Esse aqui é o escravo. Amanece do Play 5. Tomei com o Fu. Tudo aqui eu peguei com o Fu. O Fu é o manabeiro de Paraguai. Não, não. O Fu é o manabeiro de Paraguai, não é, não? É. Ele pega as coisas lá e nós compra mais barato. É isso aí. O meu gabinete de roda que eu tinha, passei pro Oliver, né, Oliver? O Michael Fogg me deu a roda dele. Sangue de Jesus. Lá ele, ó. Lá ele, né? E o Buggy tá se achando em casa. Vai lá pra você ver. Aí o que que eu quero... Aqui, gente, nós estamos com a mesa improvisada, tá legal? Essa mesa vai pra ali, pra fora. Pra jantar. E eu vou fazer um... Pra jantar. E essa aqui eu vou fazer uma mesa aqui assim, ó. Só que ela vai ser um T, sabe? Ela vai vir daqui, assim, pra lá e pra lá. Eu queimei os headlights tudo. Aí eu comprei esse negocinho aqui só pra ficar sem até chegar os... Os... Como é que chama? Aí, mano, tá com essa cor aqui ainda, tá ligado? Porque eu nem mexi em nada, só que instalamos o ar-condicionado. Não, esse escritório aqui você não entra, não. A gravação dele vai ser aqui no canal, viu, gente? Não, não, pode ir lá se inscrever, mas... A gravação daqui de dentro é exclusiva. Eu disse que não, você vai ver que vai aparecer no canal. Eu disse que sim. Depois de muito bate-boca. Galera, já tá pronto? Já tá pronto. Vamos lá, faz o outro teste. Como é que vai explodir? Se o brequinho vai, por isso, a tomada vai garantir. Pera aí, pera aí. Não, não, pera aí. Senhor, obrigado. Rapaziada, rapaziada, não. Agora, rapaziada. Vai, meu. Mano, deixa eu pegar a chave da CRV pra vocês verem. Eu tenho muita coisa pra resolver. A primeira coisa que eu vou trocar é essas lentes desses farol. Tá meio amarelado. Eu mostrei no Insta, rapaziada, a chave. Mostrei. Pra quem segue no Insta já sabe do carro. Dá pra ver de guerra. Quem recebe dá bobeira. Tá dando bobeira. Ó, essa aqui que é a bruta. Mano, sem mentira nenhuma. Essa bicha carregou a nossa geladeira. Pra você ter noção. Olha só pra você ver, mano. Tem até isopor aqui dentro ainda. Ainda? Olha aqui. Ó. Tá sujo, mano. Nós baixamos esses bancos tudo aí, rapaziada. Eu tô querendo fazer um projeto nela, tá ligado? Não sei se eu jogo a suspensão aí. Meto umas 22 nela. Então tá dando vontade. Não sei se vocês que me falam depois. Só tá suja pra caramba. Desde que eu peguei, eu não avei ainda. Tem, olha. Tem rodinho. Tem lixo aqui. Tá lixeira com um monte de coisa. Eu tenho que mexer nesse Hzinho aqui também, tá ligado? O H tá meio gastado. Mas o carro tá inteiro, tá gostoso. Eu já viajei com ele já. Nós vamos dar um grau agora. Dar uma lavada. E acompanha aí nos stories. Demorou? É isso aí, rapaziada. Até o Bug tá ajudando. Dá um salve, Bug. Eu não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras. Mas tá bom. Vai gostar fazendo a mistura do brabo. Do brabo. E assim nasceram as meninas superpoderosas. Oh! Esse é o meu amigo. Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Rapaziada reboladinha. Ninguém tá vendo isso, né? Olha. Eita. E aí, senhora SOF? O que você tem a falar disso aí? Olha, se você quiser, como é que a SOF vai no seu carro? É isso aí, traz aí. Vou deixar um contato aqui embaixo. Nada com esquenta real não resolva. Esquenta o real lá na conta do Olive. Que é 10 por hora, hein? Por hora? Rapaz. Puta cara. Puta cara da pe... É? Calma, porém. Rapaz, esse carro é grande. É. E olhando aqui, você vê o teto ali, pra você lavar o teto. Meu porra. Olha lá. Olha a altura do homem. Quase dois metros de altura e não consegue o meio do teto. Não chega no meio do teto e não olha. Olha. Olha o pontinho do pé, o pontinho do pé. O que você viu o meco sofre no pontinho do pé? Cansou já, hein, tá? Eu tava pegando aqui. Ah, feta. É, rapaziada. Tá bonito ou não tá bonito esse RV do Maicon? Eu vou falar uma coisa pra você. Eu apaixonei desde a primeira vez. Ah, e o conforto, né? Nossa, adoro. O conforto da bicha aqui é sensacional, cara. Olha, ó. O que você fala seu bolado no meio do teto? Não, o bolinho, ah. Vai, vai, vai lá. Quero ver o que eu gostava, galera. Não, não, não. Vou ensinar, vou ensinar o meu jeito, tá? Ah, moleque bão, senhor. Fragou? Aí. Essa é nova, sabe? Para mais informações, vai no nosso Insta aí. Olha lá. Olha aí, ó. Não passa. Rapaz. Eu cortei muito, cara. Vai, coloca aí essa esponja aí. Aí. Vai. Aí, ó. Vai com o restante. Isso aqui também. Isso aqui no lateral. Não, não. A internet está por isso aí, ó. Eu pago a internet por causa disso. É por isso que eu pago a internet. Você não precisa agachar? Precisa agachar? O que vai ser de cara que vai pegar o mope da esposa ou da mãe. Eu vou até comprar uma pra mim. E lembrando, rapaziada. Vai ter o churrasco aí de 800 mil inscritos. Não pode perder, não. Não pode perder. E quem mais comentar aí, o Mike vai ter uma ideia do que vai fazer. Tá querendo trazer inscritos. Pensou? O inscrito vinha aqui assar carne pra nós? Não, tem que assar. Tem que falar assim, ó. Eu sei se é churrasqueiro. Tem que botar aí no comentário. O cara que vim falar que sal é churrasqueiro, eu vou dar a linguiça pra ele assar. Para com essa porra desse colacho, tá? Precisamos trocar os pneus, mano. É, antes de trocar aí, já sabe, né? Fazer um vlog, né? Fazer um vlog, derretendo tudo. Só se esse vídeo tiver meu like. É, então, comentem bastante. Se vocês querem ver o Mike fritando, estourando os pneus da CR-V. VTEC, velho. Aqui, ó. Hã? É VTEC, tá? VTEC. Ih, ih. É o Roma? VTEC. É, ó. O homem começou a aspirar. Ó, agora sim, tá ficando... Agora tá, ó. Agora tá ficando bom, ó. Ó, o bichão, ó. É. Ó, o homem. Ó, ó. Ó, o bichão aí, ó. Faz a alusão. Rapaziada, se vocês querem vlog aí, comentem bastante. Pede muito pro Mike. A gente mudou pra cá, gente, justamente por conta do tanto de coisa de carro que dá pra ser feito. Vocês não viram o vídeo do Speedway? O negócio de drift que a gente fez, tá ligado? A gente foi no negócio de drift. Isso aí. A gente foi em prensa, sabe? Mano, tem muita coisa pra fazer. Tem arrancada pra gente ir aí mês que vem, tá ligado? A gente vai participar dos compras arrancadão. Vai ser doideiro, porque... Mano, o canal é de copa arrancadão, tá ligado? Os caras vão participar das arrancadas na vida real, velho. Vai ser doide. Pensou futuramente nós da Lugo Speedway só pra fazer a copa arrancadão na vida real? Sim, dá pra fazer, hein? Só tem um problema, não pode chamar o Zói. Dele é invocado, né? 163, né, velho? 163. É Mercedes, né, pai? Não, não. Não. Eu não sei, não sabe o que eu vou botar lá. Ah, então tá explicado. Porque esse aqui é o caso da família. Ah, só vou comer o carrinho de irmão, rapaz. Ah, quero ver. O projetinho tá chegando, velho. Tá chegando. Comentem bastante tão bem o que vocês acham. Comenta como vai ser o projeto que vocês acham que vai ser o projeto. Eu vou dar uma dica pra vocês, tá? Em quatro rodas. Tá na acelera? Olha, rapaziada, o barulheiro do VTEC. É, digamos que ele tá acelera com o carro com o motor frio, né? Olha lá. E aí? Tem que olhar o óleo. E olha a vez do motor frio. Saiu fumaça, saiu fumaça. Sério? É, quando tu acelerou, sai de jogo, tipo... Olha o acelera aí, vê se é o motor frio. Acelera. É, mais... Pode olhar o óleo. Vai lá atrás pra você ver. Galera, não sei se vocês viram no vídeo aí, parece que saiu uma fumaça. Eu não sei se é porque eu acelerei com ele frio e eu também tenho que trocar o óleo dele. É, ali é... O óleo tá velho. Mas vocês viram que eu andei e ele parou de fumaçar. Não sei, mano. Achei esquisito. Mas tá na garantia, né? O carro tem garantia de caixa e motor. Aqui é muito frio. Aí, como o Maico não esquentou o motor do carro hoje, rapaziada, é normal. Que aqui... Fazer fumaça mesmo. Fazer fumaça é normal. Que nem eu falei pra ele. Ligou o carro, deixa esquentar. Aí nunca mais vai ter esse problema. Eu achei... E tem que trocar o óleo também da revisão, né? Tem que fazer o óleo da revisão. Não falta 900 aqui, ó. Mas já tá bom, né? Tá bom, já. Aí eu vou trocar o óleo, vou fazer a revisão. Se vocês quiserem que a gente faça mais vlogs e troque a ideia com vocês, o óleo... O canal do óleo vai estar aí na descrição. Ele começou também a fazer vídeo. Achei também. Vamos lá tentar bater meus seguidores nele. Eu conto com vocês. Espero que vocês tenham curtido o vlog, mano. Um bagulho bem descontraído, bem diferenciado. E, mano... Vamos fazer evento e muita mais coisa. Muita coisa, rapaziada. Então segue nós aí. E vai vir muita novidade. É nóis, rapaziada. Valeu, rapaziada. Valeu.